As estradas são lar dos caminhoneiros e o parabrisas é um componente vital para a segurança deles. Hoje a gente vai falar sobre a importância desse item, como cuidar dele e o que fazer ao encontrar pequenas trincas. Vamos lá? Você já parou para pensar na importância dos parabrisas do seu caminhão? Ele não só protege do vento ou da chuva, mas também garante uma visibilidade em diversas condições climáticas. E quem passa horas e horas no trecho sabe o quanto ele é fundamental para as viagens. O ponto mais importante do parabrisas é a visibilidade. Onde durante uma condição do veículo, o motorista trafegando com o seu veículo sem nenhuma trinca, sem nenhum risco no parabrisas, isso vai trazer para ele mais segurança a fim de evitar acidentes. Encontrou alguma trinca no parabrisas? Não deixe para depois. Pequenos danos podem virar grandes problemas, como diz Daiane. O motorista deve ficar atento a essas avarias que podem acontecer dependendo do percurso da sua viagem. Dependendo da proporção dessa trinca que pode acontecer no parabrisas, ele pode estar fazendo a recuperação, que é realizada nessas casas especializadas em parabrisas, que é feito em resina. Dependendo da proporção, daí tem que ser feita a substituição do parabrisas. O erro mais comum, Everton, é o tráfico de veículos quando o motorista está andando muito próximo do veículo da frente. Ainda mais quando ele está em um local onde tem muito pedrisco, que isso vai ocasionar de voar pedra no parabrisas do veículo de trás. Então o indicado seria o motorista sempre andar com uma distância maior do veículo da frente, a fim de evitar uma futura trinca. E para o motorista que está nos acompanhando, quais são os produtos que ele pode utilizar para fazer a limpeza correta do parabrisas e manter o parabrisas limpo e em dia para a sua segurança? Hoje em dia existem vários produtos que ajudam o motorista para poder manter o parabrisas limpo. Então se encontra com muita facilidade em concessionárias, em postos de combustíveis, produtos, sabonetes líquidos que é adicionado ali no reservatório de água do limpador do parabrisas, onde ele vai estar ajudando ali a limpeza, evitando deixar o parabrisas gorduroso durante o período de chuva. Então isso daí ajuda bastante para poder manter ali a limpeza do parabrisas. E os cuidados não param por aí. Veja só. Quais são os outros cuidados que os caminhoneiros devem adotar, principalmente em mudanças climáticas, como sol, chuva? O item que é essencial para poder manter a limpeza do parabrisas é a palheta, como a gente já disse. Então o motorista deve sempre estar atento para ver o estado de conservação dessa palheta. Porque em tempo chuvoso, se ele não identificou que ela está gasta, que está seca, ela não vai ajudar na limpeza. Isso vai dificultar a visibilidade dele durante esse período de chuva. E em tempos secos, com muita poeira, ele deve ficar atento. Se o reservatório de água está sempre com capacidade máxima ali, que ele possa fazer sua viagem, um percurso longo, que ele vai ter água o suficiente para poder tirar a poeira do parabrisas, colocou ali o seu líquido que ajuda a desembordurar o parabrisas. Isso ajuda também no dia a dia, facilitando aí a visibilidade e aumentando a segurança. Em que ocasião, Daiane, o parabrisas não tem conserto? Quando ocorre alguma trinca ou alguma quebra, que é na região frontal do motorista, que não cabe a reparo, esse parabrisas deve ser trocado imediatamente. Isso já danifica ali na condução do motorista. Isso também pode acontecer do motorista tomar alguma infração. E também, em casos de mau uso da palheta, da manutenção da palheta, ele vai utilizando ela ali muito seca e com muita terra, isso vai ocasionar riscos na região aqui, onde o motorista tem a sua visão frontal. E neste caso, o parabrisas também deve ser substituído. Então é isso, parabrisas limpo e em dia é sinal de segurança. Continue com ele em dia, para que você tenha uma viagem segura e tranquila pelas estradas.